O governo concedeu Norte-Sul por só 45% do preço que Lula obteve. Ninguém do Ministério da Infraestrutura veio a público esclarecer as suspeitas levantadas ontem pelos jornais ao País e o Globo, em artigo de Gil Castelo Branco, da Transparência Brasil, sobre o preço cobrado pela outorga do trecho sul da Ferrovia Norte-Sul, realizado ontem. Ao contrário, todos, inclusive o Presidente da República, estão comemorando o alto ágio pago pela empresa Rumo, pertencente ao Grupo Cozã, de R$ 2,7 bilhões, o dobro do lance mínimo exigido, de R$ 1,35. Muito bom, mas quando oferecem o dobro do que você pediu numa venda, a menos que o comprador seja louco, é sinal de que você pediu muito pouco. O El País mostra que o estudo de avaliação econômica da Valec, estatal que construiu, nos governos Lula e de uma ferrovia leiloada ontem, previa, em 2008, um valor de R$ 3,83 bilhões em preços de dezembro de 2008, o que dá R$ 6,5 bilhões corrigidos para hoje. O Ministério Público Federal, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, entidade que representa os ruralistas, afirmam que há uma série de vícios nesse certame, mas nenhum dos alertas demoveu o governo Jair Bolsonaro, PSL, de ir à frente com o plano. O Planalto ignorou a solicitação de adiamento do leilão, assinou um acordo com o MPF e viu o ministro Augusto Nardes, conselheiro do Tribunal de Contas da União, acatar todos os argumentos do Ministério da Infraestrutura, e garantindo a realização da disputa. Em o Globo, chama-se a atenção para disparidade de preços já não em abstrato, mas na comparação concreta com os valores obtidos na outorga do trecho norte, feita em 2007, no primeiro governo Lula, vencida pela Vale. No leilão do trecho norte, em 2007, cobraram-se, em valores atualizados, R$ 2,8 bilhões, com entrada de 50% e 4 anos para pagamento total, por 720 quilômetros de ferrovia. Neste edital, com concessão de 1.537 quilômetros, o governo está pedindo só R$ 1,3 bilhão, com apenas 5% de entrada e 28 anos para pagar. Simplificando, para ficar mais fácil entender, na mesma ferrovia, o governo Lula cobrou o preço mínimo, e houve quem pagasse, de R$ 3,9 milhões de reais por quilômetro de trilhos, e o governo Bolsonaro conseguiu R$ 1,76 milhão. E, não tivesse havido ágil, menos de R$ 900 mil por quilômetro. E com o facilitário de pagar 95% do valor em 120 prestações trimestrais sem juros, só com correção pelo IPCA. Há vários outros pontos sendo questionados. Sobretudo o direito de passagem, que permitiria a livre interligação com outras ferrovias operadas por empresas diferentes. As regras do leilão torna isso muito difícil e sujeito ao preço que a RUMO quiser cobrar. Não há nenhuma razão técnica para isso, pois a ferrovia é tão extensa que nela poderiam operar, ao mesmo tempo, quase uma centena de composições.